Tiago Fontes vivo! Bomba no caso Ana Sofia! Presta atenção nessa notícia pessoal, mas antes de convidar a seguir, curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo para não me perder. Bora lá pessoal, trazer mais uma informação referente ao caso Ana Sofia que passou-se de 7 meses e não foi encontrado o corpo da pequena Ana Sofia da cidade da Paraíba em Bananeiras. Pessoal, presta atenção, eu fui buscar informações, pesquisas relacionadas ao caso Ana Sofia e descobri que em vídeos postados nas redes sociais que estão fazendo aí a população da Paraíba está fazendo um baixo assinado. Para que pessoal? Para que tenha aí a exumação do corpo do Tiago. Mas por que? Pessoal, presta atenção. Muitas pessoas, elas não acreditam. Muitas não. Então, a maioria das pessoas do Brasil e do mundo que defendeu o caso Ana Sofia não acredita que aquele corpo encontrado seja do Tiago Fontes. está aí gerando muitas dúvidas. Portanto, a população, eles querem justiça por Ana Sofia e estão fazendo um baixo assinado para que faça a exumação do corpo para descobrir a verdade. Porque se tiver algo de errado, tem que ser descoberto pessoal.